Nesta receita eu fiz um bacalhau confit. Os ingredientes você está vendo aí na tela e também aqui na nossa descrição do vídeo, logo aqui embaixo, não deixa de ver. O primeiro passo é cozinhar a batata. Agora é preparar o azeite que a gente vai confitar o bacalhau. Use ervas frescas. Eu coloquei louro, tomim, bastante orégano, uma cabeça de alho e uma bela dose de azeite. Agora você vai deixar isso em fogo baixo, bem baixinho, por 30 minutos. Enquanto o azeite pega o sabor das ervas, a gente vai preparar o nosso bacalhau, tirando a principal espinha do peixe, essa que fica aqui no meio. Só que essa para você não vai jogar fora. Ela tem bastante carne e a gente vai reservar junto com os lombos para confitar. No azeite sem reservas, só com alho, você vai colocar o seu bacalhau. Coloca um janinho de tomilho também para um saborzinho extra. Para as batatas, a gente vai começar com a cebola. Fica a dica, não tire essa parte. Ela vai ajudar a deixar a cebola junta enquanto você corta. Corta o seu chouriço e depois, numa frigideira com um pouquinho de azeite, dê uma dourada no chouriço, na cebola, na cebolinha. Aqui é só dar uma salteada e colocar o tempero da sua preferência. Qualquer um, o que você mais gostar. Depois você reserva, coloca um pouco de manteiga e aí a gente vai começar a dourar as nossas batatas, que já estavam cozidas naquela água com bastante sal. Só deixa ela dourar, virar dos dois lados, voltar com a cebola, o chouriço, colocar um pouco de queijo e também a parte verde da cebolinha. E aí é só reservar e esperar para você montar o seu prato. Sirva o bacalhau confitado com uma generosa porção de batata, acompanhada da colorado barbacoa e aí é só partir para o abraço.